Deus vai fazer você sorrir de novo E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Deus vai fazer você sorrir de novo E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar